Olá meus amigos e minhas amigas que assistem os vídeos do Chico Web, muito obrigado por você estar aqui junto com a gente mais um vídeo com o nosso amigo aqui, Sr. Antônio, Dona Rosa, bom dia, boa tarde a todos tudo bem por aqui minhas amigas, meus amigos? Tudo bem, graças a Deus, meus amigos tudo bem, graças a Deus, bom dia, boa tarde, não sei como você vai ver esse vídeo Deus abençoe Bom dia meus amigos, amigas, boa tarde, quem for ouvir de tarde ou de noite tudo bem, graças a Deus, espero que todos estejam bem, em nome de Jesus Eita, que coisa boa, saber que vocês estão bem é bom demais também Sr. Antônio não tem mais aquelas crises não, Sr. Antônio? Não, sempre eu ver o Antônio, mas é fraquinho por causa do remédio É, né? Eu sempre tenho Porque as nossas amigas ficam sempre perguntando como é que está Sr. Antônio, se ele está dando ainda aquelas crises que as nossas amigas se preocupam com o seu bem estar, entendeu? E quem é que não se preocupa com que situação que vocês passam de saúde, é Sr. Antônio, né? E tem que trabalhar, tem que ir para roça, tem que ir pescar Então a gente fica preocupado também com isso, viu? Meu Deus, estou com um poderoso, com misericórdia dele sobre a minha vida Porque quase todo dia eu sinto duas, três vezes Só que é aquela fraquinha que passa, não dá para cair e pedir dos remédios, né? Porque eu tenho cinco comprimidos para controlar, a gente tem que ir controlando, graças a Deus É isso aí, manter controle, né Sr. Antônio? E a roça, como é que está a roça? Nossa, eu estou só esperando que chove mais um pouquinho para me cercar e plantar É, né? Tem uma que está cercada, agora tem outra que pode acelerar seca ainda Eu peguei outro rapaz no passado de meia porque eu não tinha, a minha é pequena Aí eu peguei minha roça maior para poder aumentar a roça Aumentar a roça, né? Que a família é grande e tem que... A família tem que ser a pressão Por enquanto a família é grande, mas não está lhe ajudando ainda, os meninos não lhe ajudam indo para a roça Eles têm vontade de ir, mas quando eu vou botar milho, eles vão botar milho, mas essa aí se enfraga, sabe? Botar milho na cova, na hora que você coloca lá Eles gostam Eles gostam Mas aí eu nem estou levando assim, porque a gente tem vontade demais É aquela influência, sabe? Eu sei que... Perguntando que dia que vai É, sei como é que é Eu estive lá para o dia 15, nós vamos, aquela chuva vai aumentar A chuva vai aumentar, né? E vai dar certo, senhor Antônio? Vai, Deus está no ponto Já deu certo, já Muito obrigado Rapaz, eu quero dar um recado aqui que vem da nossa amiga Dona Irene de Duca de Caxias Que faz dias que ela tem essa encomenda pela... Vem através do nosso amigo Chico Museu A nossa amiga Dona Irene de Duca de Caxias, Rio de Janeiro Eles mandaram para o senhor Antônio e Dona Rosa, mandaram 50 reais Isso aqui está, Dona Rosa e o senhor Antônio Confira direitinho, está certinho? Sim Que vem lá através do nosso amigo Chico Museu, muito obrigado Obrigada, irmã Irene Um abraço para a senhora, Deus abençoe a senhora, viu? Em nome de Jesus, muito obrigada mesmo Ó, obrigado a todos, né? Todo nosso amigo que nos ajuda Deus possa recompensar grandemente, né? Só ele pode Exatamente Aqui tem 100 reais, segura aqui Dona Rosa 100 reais, que eu vou já falar o nome da nossa amiga que mandou para você Está tudo anotado aqui Que é a nossa amiga... A nossa amiga Hilma A nossa amiga Hilma Silva Do Rio de Janeiro Mandou para a Dona Rosa e o senhor Antônio, 100 reais Obrigada, irmã Hilma Deus lhe abençoe, minha linda Em nome de Jesus A nossa amiga, irmã Hilma, né? Você fala com ela? Falo com a irmã Hilma Eita Ela é um amor Que coisa boa São as pessoas... Um abraço para você, minha linda, muito obrigada São as pessoas que torcem muito pela gente, viu? É, sim E a gente desse lado, é por isso que a gente de todo dia se dedica a esse trabalho Para realmente ver isso acontecendo com vocês e com outras pessoas, viu? Isso Agora recentemente entrou muitos personagens novos no canal Glória a Deus E a gente continua fazendo vídeo com essas pessoas A gente agradece as nossas amigas e amigas por ter dado apoio para a gente, né? Que a gente, como a gente diz, somos gratos por Deus ter enviado essas pessoas nesse trabalho, né? Que a gente sempre procura fazer o bem sem olhar quem é bom demais, viu? É maravilhoso Né, senta aí? É a recompensa vem de Deus, né? Você falou da primeira frase? Jogar todo o Senhor e a quem é a recompensa vem de Deus Ré de Deus Deus que não é a recompensa, aquele que está fazendo o bem ao próximo O bem ao próximo Eu me sinto muito feliz quando eu consigo fazer, assim, algo por alguém Que eu vejo que as pessoas estão tão felizes, entendeu? Parece que a felicidade deles transborda e vem para mim Nos traz energia positiva É, é isso aí Quando vivemos perto de pessoas que estão necessitando E que a gente ajuda aquelas pessoas, mesmo necessitando, mas estão felizes São gratos, glorificam a Deus E é isso que nós temos que ser sempre Gratos a Deus Felizes na presença do nosso Deus Porque Ele é tudo na nossa vida E eu agradeço a todos Aqueles que oram pela gente Que nos ajudam em oração Nos ajudam fisicamente Mandando mensagem de Né, de positividade Aquelas mensagens que nos deixam tão felizes, assim Porque muitas vezes a gente amanhece o dia, né? Amanhece assim tão caro e baixo Mas aí a gente vai lá, vê o WhatsApp Vê que tem pessoas tão de longe Que nos amam Que nos desejam um bom dia Que nos mandam salmos A Irmã Hilma, ela sempre manda mensagens bíblicas E eu amo receber as mensagens da Irmã Hilma Entre outras, tantas amigas que eu consegui através desse canal Canal abençoado Canal que tá se deixando ser usado por Deus Que eu louvo a Deus pela vida do seu Chico Coelho Obrigado Eu louvo a Deus pela sua vida Louvo a Deus pela vida da sua família E louvo a Deus pela vida de todos que são inscritos no seu canal E que nos assistem Que assistem tantos outros E que ajudam Porque são essas pessoas Que fazem toda a diferença Em nossas vidas E eu louvo a Deus pela vida de cada um E o que eu peço é que Deus a abençoe Continue abençoando Restaurando saúde Restaurando vida financeira Restaurando casamento Que Deus a abençoe poderosamente A vida de cada um Que compartilham desses vídeos E assistem os nossos vídeos E a tantos outros E aqueles que nos ajudam E que ajudam a tantas outras pessoas Que necessitam Obrigado Muito obrigado Muito obrigado mesmo De coração Se Antônio tem alguma coisa a falar Se Antônio É só uma gratidão a Deus Por Ele tá sustentando nós O Senhor e toda a sua família Todos os inscritos Os que participam desse canal de bênção Que a recompensa Deus dará a cada um Sim Ele não falha Deus, eu, o ser humano, não falha Mas Deus não falha com o outro Mesmo a reza errando Mas Ele tá sempre ajudando Sustentando e guiando É isso aí Só que ter fé nele e seguir Sim Para ser o bem mais precioso Que é a morada no céu de glória Esse é o bicho de Deus Nossa vida Não é só riqueza dos materiais Saúde Não, Ele quer Levar o ser humano para o céu A gente, o cumprimento da palavra dele Seguir Ele realmente Que a recompensa está lá no céu de glória Cada um daqueles que ouvir, crer Para ser salvo É isso É assim que Ele chocou o discípulo Decide por todo mundo e pregar O evangelho é toda criatura Todo aquele que ouvir, crer e for batizado Será salvo Então as palavras de Jesus foi essa Eu costumo dizer Que esse paciamento Resuma toda a Bíblia Glória a Deus Foi o comandamento que Ele mandou Decide, pregar para toda a nação Aquele que ouvir, crer e for batizado Será salvo Mas toda a Bíblia Maravilhosa Mas só que essa passagem é bichinha É uma rechave A pessoa medita bastante E crer nela É isso aí A gente tem muito que agradecer Essas pessoas que nos ajudam a fazer esse trabalho Que graças a Deus Essas pessoas estão realizando sonhos E estão me dando a oportunidade De eu fazer o meu trabalho Eu sou muito grato Eu não canso de falar Só gratidão mesmo Por Deus ter enviado essas pessoas Para estar aqui junto com a gente Realizando sonhos Pessoas realizando sonhos Até de ganhar cesta básica Pessoas realizando sonhos De ganhar uma casa Você entendeu? Então isso que a gente Cada dia que se passa A gente se orgulha muito mais De estar à frente de um trabalho desse E dizer que as coisas estão dando certo Para as pessoas As pessoas realizando sonhos As pessoas conseguindo um teto digno Conseguindo endereço Que pessoas às vezes Lutam a vida inteira Para conseguir uma casa E às vezes nem conseguem Verdade E graças a Deus E essas pessoas que estão aqui nesse trabalho Já realizamos muitos sonhos Sim De uma casa própria Verdade Sou grato Grato demais De Deus ter enviado essas pessoas Para estar aqui com a gente Com certeza Pessoas que não medem esforço Para estar seu dedinho lá Nas nossas construções É bom demais São tão carinhosos São tão amáveis E é só Deus Para dar recompensa Deus é que dá o galardão É Vocês são lindos Vocês são lindas Vocês são presentes de Deus Deus abençoe vocês sempre Em nome de Jesus E meu muito obrigado Se você não é inscrito no canal Que se inscreva Vem estar junto com a gente Fortalecendo muito mais Essa nossa corrente do bem Fazer o bem Sem olhar quem É bom demais É verdade É muito bom São tão amáveis de ligar as câmeras Obrigado E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau a todos Tchau, tchau Tchau Tchau